Tô chegando, tô chegando, gurizada Tem filchado no máximo Só não repare, não dê risada Das filcha do nígote Resolvi andar um pouco diferente Mostrar pra esta gente o que eu mesmo ideei O sistema simples que anda um gaúcho Falando a verdade, eu sempre gostei Como eu não tinha minha filcha inteira Olhando a gibeira, logo imaginei Se a filcha é gaúcha, pra mim vale ouro Pensei, vou fazer ela toda de couro De todos os bichos que eu mesmo casei Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego Do couro de uma lontra eu fiz minhas botas E a minha bombacha do couro de um leão Do couro de um tigre eu fiz o meu pala Sem gasca uma bala, matei a facão Do couro de um lobo fiz minha camisa Com as mangas longas pra dia de frio O colete velho não vou nem falar E tu não precisa nem me perguntar Olhando já vê que é de couro de bugio Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego Eu danço e balanço e sacudo o pelego Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego De uma cascavela fiz minha guaiaca Barinha pra faca fiz dele também Cole pro revólver fiz de um tamanduá Pra não catingar preparei muito bem Fiz o meu chapéu da casca do jabuti Pra quando eu sair ele não me molhar O barbicacho é de couro de morcego E assim fica pronta a pilixa do nego Que vai pra o rodeio para a ginetear Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego Até vou passar no loja um líder Na rua 15 Comprar um pano pra fazer umas pircha por nego No couro de um pardo eu fiz o meu laço Na sobra eu escasso fiz um tirador Pulseira pro relógio de cobra Coral pra mostrar ao pessoal como é o trovador Da casca de um tatu eu fiz minha gaita E um fole da baita e um colo e esquicha Porro pro vingo que acende o palheiro Fiz do corpo inteiro de uma lagartinha Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego Eu amo ser desbalando como sabão na tábua E ser passeando como facão na mão de um meguapo Os tentos pra espora de couro de friá Pra não rebentar duas vezes tu passa A mala de viagem é couro de anta Que dentro carrego os miúdo e cachaça Ando pilchado por onde eu for Feliz trovador hoje o povo me chama Na capa do disco está a mala de couro Dentro carrego umas filchas de ouro E assim eu me livro do povo do Ibama Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego Mas só não repare nas filchas do nego Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego Eu danço e balanço e sacudo o pelego Mas só não repare nas filchas do nego